Hoje é dia de mostrar como desentupir a sua pia, tá certo? Eu acabei de tirar aqui a paradinha que vai embaixo da pia, que normalmente acumula sujeira, mas eu percebi que não tinha sujeira aqui. Então o problema tá nesse espaço do cano até esse outro cano. E aí, o que eu fiz? Eu amarrei naqueles negocinhos que você prende o pão, um fio. Aí eu vou passar esse ferrinho pelo ralo e depois movimentar pra tirar toda a sujeira que há dentro do ralo. Isso é uma técnica pra você utilizar aí e quem sabe você conseguir tirar essa sensação que dá quando você vai, por exemplo, abrir a pia e a sua pia fica acumulando água. Tá vendo? Acumula água aqui e não desce tão rápido. Olha a demora que é e tá caindo mesmo sem o negócio. Outra opção também é você desparafusar. Assim você consegue ganhar mais espaço pra realizar essa limpeza e tirar todas as impurezas que tem no seu ralo. Olha o tanto de sujeira que tem. Esse é o antes do meu ralinho. Outra opção também é você, pela parte de baixo, procurar algo mais durinho pra você inserir nessa região e fazer todo o movimento pra sair as impurezas que tem lá em cima. Aí você movimenta, faz uma chuchada assim, que aí quando você tirar tem algumas sujeirinhas que você pode remover na ponta do negocinho, tá vendo? E esse é o depois. Daqui a pouco vai limpar melhor quando eu soltar água. Diferença incrível. Olha isso. A água não acumula de jeito nenhum. Você pode abrir o máximo a sua torneira. E é isso. Gabriel Soluções. Gabriel Soluções. Deixa o like.